Olá, smarteiros! Aqui é a teacher Gisele Bertelli com mais uma live da Smart English. O tema de hoje vai ser 10 equívocos que nós cometemos no inglês. Hoje a gente vai falar sobre 5 deles e na live que vem mais 5, tá? Por que equívocos, teacher? Por que não erros que a gente comete, né? Eu vivo cometendo erro em inglês, eu vivo falando coisa errada em inglês. Bom, pra começar, eu não gosto muito desse negócio de chamar de erro. Ou então, ai, é proibido dizer isso. É proibido falar daquele jeito. Não pode falar tal coisa. Ou então, vocês já viram aqueles vídeos que tem assim, vamos analisar o inglês do fulano? Então, ai, vamos analisar o inglês da atriz, blá, blá, blá. Vamos analisar o inglês da cantora, blá, 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 ou da famosa. E aí lá nos vídeos, olha, ela errou isso. Olha, a pronúncia dela é aquilo. Esse tipo de vídeo, esse tipo de lição, eu não gosto muito. Porque eu penso assim, não existe uma coisa assim muito errada de se falar. Quando se trata de comunicação, a comunicação não é só pelas palavras, não é só pela língua, né? A gente tem uma comunicação corporal, depende do assunto, depende do contexto, depende onde você está, que situação você está vivendo, com quem você está falando, né? Então, qual que é o importante da comunicação? É a mensagem que você vai passar pro outro. Você está conseguindo ser entendido? Estão te entendendo? Você está passando a mensagem direitinha? Porque é muito ruim quando você fala uma coisa pra uma pessoa e ela entende outra, né? E isso já deve ter acontecido com vocês, isso acontece com a gente, às vezes, por mensagem, pessoalmente. Nossa, nas redes sociais é o que mais acontece. É a gente falar uma coisa e a pessoa entender outra, né? Vira e mexe e a gente vê por aí. Nossa, está faltando a interpretação de texto. Então, se você conseguiu passar a sua mensagem, se tem alguns erros gramaticais, não vai afetar tanto a comunicação. O importante é que a pessoa entender o que você falou. Por isso que eu falo, existem alguns equívocos que a gente pode consertar na língua inglesa, né? De gramática, de pronúncia, mas não vamos chamar de erros, né? Então, eu vou falar de cinco aqui, cinco dúvidas, cinco coisinhas que a gente acaba fazendo e, de repente, é uma dúvida que você aí tem, né? E que vai te ajudar a se comunicar melhor. O intuito aqui não é falar assim, nossa, você errou. Nossa, eu vou apontar o seu erro. Não, o intuito aqui é tirar essas dúvidas de vocês pra que vocês possam se comunicar melhor, ok? Então, lembrem-se, são dez dúvidas, mas hoje a gente vai começar nessa primeira parte da live com cinco, tá bom? Na próxima live, mais cinco. Vamos começar com o primeiro equívoco ali, né? Primeira confusão que a gente faz, que é esquecer de usar o pronome it. It. Por que a gente esquece, teacher, de usar? Porque no português a gente tem o nosso sujeito oculto, né? Quando a gente tá falando de situações, a gente não coloca ele, ela nessas situações. Então, a gente pode ocultar, né? Ocultar o sujeito, mas no inglês, não. O que que acontece? Diferente do português, que a gente pode ter esse sujeito oculto, no inglês é obrigatório o uso desse sujeito, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos pra ficar um pouquinho mais claro. Então, se você quer falar assim em português, Ah, tá quebrado, né? Que é está quebrado, você fala assim, tá quebrado. Você não precisa falar, ele tá quebrado. Por exemplo, o meu óculos. Tá quebrado. Eu não falo em português, ele está quebrado. Mas no inglês, eu tenho que falar, ele está quebrado, tá? Mesmo que pareça estranho ou desnecessário, eu tenho que usar esse pronome. É um pronome que ele vai me auxiliar a dizer que algo, alguma coisa está quebrada. do celular, a máquina de lavar, enfim. Então, a gente vai usar o it. E aí, o que acontece? Um equívoco que a gente tem, que a gente já quer começar com es. Está quebrado. A gente quer dizer is broken. Quando, na verdade, você tem que falar it's broken, porque alguma coisa está quebrada. It's broken. Outro exemplo, que a gente não fala em português, né? A gente fala assim, está chovendo. Hoje, está chovendo. A gente não fala nem está, a gente já fala logo. Hoje, está chovendo. E aí, a gente vai falar no inglês, a gente quer falar is raining. Quando, na verdade, algo está chovendo. Ai, mas o que está chovendo? Não sei o que está chovendo. Só sei que ele está chovendo. Pode ser ele, o céu, ela, a nuvem, São Pedro. Está chovendo? Abriu a torneira lá em cima? O que eu sei é que alguma coisa está chovendo. Então, vocês não podem esquecer de colocar o pronome, tá? Quando estiver esse pronome oculto, estiver escondidinho ali, quando a gente não fala no português, a gente já começa com está, é, a gente vai colocar o sujeito, tá bom? Então, algo está chovendo, se tem algo nessa frase, então eu vou usar o it. It's broken. Está quebrado. It's raining. Está chovendo. Lembra da música? It's raining, man. Hallelujah. Então, está chovendo, homem. Está o quê? Quem está chovendo? Algo está chovendo, tá bom? Então, esse é o primeiro equívoco. O segundo equívoco de hoje é confundir os verbos come e go. Come e go. Ah, não confundo esse verbo, porque eu vou lá no dicionário e é fácil. Come é vir, go é ir. Tá, vamos ver se é mais ou menos assim que funciona na realidade, né? Então, imagina aqui comigo, você vai chamar alguém. Vamos chamar um nativo, porque aí ele vai responder do jeito que tem que ser, que aí vocês vão entender. Então, você chamou um nativo para te ajudar. Aí você fala assim, ó, vem aqui, fulano. E o nativo fala, tô indo, né? Tô indo te ajudar. Então, ele vai falar assim, I'm coming. I'm coming. Aí vai dar um nó na sua cabeça, porque você vai falar assim, mas I'm coming, é estou vindo. Se ele está dizendo, eu estou indo, por que ele não falou, I'm going? Hum, por que será? Porque, gente, a escolha do come e a escolha do go, ele tem a ver com a direção, tá? E essa direção, ela vai em movimento da pessoa que está falando com você. Então, por exemplo, o verbo come, ele é usado para indicar um movimento na direção daquele para quem você fala, a quem se fala. Então, fulano ali me chamou, eu vou usar o come porque eu estou em direção a ele. Então, se você está conversando com alguém, está direcionando a fala para essa pessoa, o que você tem que dizer? I'm coming. Então, eu estou indo te ajudar, você não vai usar o going, você vai usar o come. I'm coming to help you. I'm coming to help you. Mas, se você está falando para essa pessoa que você está indo, não em direção a ela, mas você está indo em direção a uma terceira pessoa. Por exemplo, você pode ajudar aqui a minha mãe? Pode ajudar a minha mãe? Aí você vai ajudar a mãe dela, da pessoa que está falando com você. Aí você vai usar o verbo go, porque você não está indo em direção a pessoa que está falando com você. Você está indo em direção a uma terceira pessoa. Então, você vai falar assim, I'm going to help her. I'm going to help her. Or, I'm going to help your mother. Entenderam? Estou indo ajudar a sua mãe, estou indo ajudá-la. Aí é diferente, aí você não usa o come in, porque você está falando de uma outra pessoa para outro lugar que você está se direcionando, ok? Bom, então, esse aqui do go, do come, a gente já entendeu, né? Come and go. Agora, vamos para o terceiro equívoco, que é dar som de... Esse daqui é de pronúncia, tá, guys? Qual que é o equívoco? A gente dá o som de ti, ti, ao ti, que é um ti, letter ti. Como a gente faz em português, né? Isso é questão de sotaque também, né, guys? Depende da região. Se você está no norte, no nordeste, você normalmente vai falar tia, e não tia. Mas a gente aqui mais para o sul, a gente vai falar tia, curitiba. Então, está vendo? É só ti. Nós deveríamos falar tia, curitiba. E esse ti, que a gente fala ti, a gente quer levar lá para o inglês, né? A gente quer levar, aquela nossa sotaque, não tem problema nenhum com o nosso sotaque. Mas pode causar alguma confusão, né? Por causa da pronúncia. Então, a gente tem que entender um pouquinho a diferença entre pronúncia, diferença entre sotaque. Quando que eu vou falar ti? Como se fosse um t-c-h. Quando eu começo com ch, por exemplo, na palavra children, que são crianças, filhos, children, children, você vai usar esse sonzinho de ti, ti, no ch. Agora, se você vai falar o t, ele tem um som mais seco, tá? Como eu falei lá no Nordeste, tia, curitiba. Então, ele é um pouquinho mais seco, sua boca é um pouco mais fechada, quase fazendo um biquinho. Então, por exemplo, quando que a gente usa o som de tch, tch? De forma equivocada? Quando a gente quer falar o número dois, né? A gente quer falar tchú, e é tchú, tchú. Quando a gente quer falar o para, ou o também, a gente fala tchú, tchú. Se você falar tchú, tchú, com esse som de tch, de tch, de tch, de tch, de tchau, você está falando o verbo mastigar, tchú, 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 tchú. Tá? Então, quando vocês forem falar one, two, three, one, two, three. Então, lembrem-se que esse t, ele tem um som mais seco, ok? Não é tchú, é tchú, alright? Questão de treino, e é claro que dentro de um contexto, dentro de uma frase, de uma situação, não vão se confundir, vão entender você, né? Eles vão saber que você não está falando o verbo mastigar, quando você está falando um número. Mas, se você quiser dar uma melhoradinha nessa pronúncia, é só treinar. Quarto equívoco, é a confusão no uso dos verbos make, do e have, em algumas situações particulares, tá, guys? Eu não vou chegar aqui e falar assim, olha, usa make para isso, usa do para isso. Não, vocês vão entender. Em algumas frases, em algumas expressões, a gente confunde um pouco. Por que a gente tende a confundir? Porque a gente tem a mania de traduzir ao pé da letra. E aí, o português causa essa confusão, porque o português é de um jeito, e você quer falar de outro, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, por exemplo, quando eu quero falar, fazer uma cirurgia, eu quero traduzir para o inglês. Aí, eu quero usar o do, make, que é o fazer, quando, na verdade, essa expressão é, have a surgery, have a surgery, que é usado have, ok? Outro exemplo, dar uma festa. Dar uma festa, vocês podem usar o have, or give, or throw, throw a parry, have a parry. Fazer um tratamento, não vou usar o to do, to make, como fazer, eu vou usar o have, have treatment, have treatment. Contar ou fazer uma piada, né? Eu quero falar contar, fazer, fazer uma piada, to do e tal. Eu vou usar o make a joke, ou tell a joke. Fazer alguma coisa, do something, do something. Então, guys, o que eu aconselho vocês? Pesquisem, vão na internet, vão atrás, usos do make, usos do do, diferença entre make and do. Façam essa pesquisa, né? Como que eu uso make, quando eu uso do, em que situação que eu vou usar o have. E aí, vocês vão aprendendo por contexto. vocês vão aprendendo as expressões, as situações, né? Vão relacionando as situações, e aí vocês vão parando de traduzir, e vão aprender que, ó, fazer uma cirurgia não é to do, né? Não vou usar o to do, vou usar o have. Aí, vocês vão acostumando com isso na cabeça de vocês, vocês não esquecem mais. A quinta e última equívoco é de pronúncia de novo, que é o bendito, o famigerado, o detestado, TH, TH sound. O TH, que a gente detesta falar, porque não tem esse som na língua portuguesa. E pra nós, brasileiros, isso é um, nossa, é um sofrimento falar, né? Mas, gente, coloquem na cabeça de vocês, é questão de praticar, treinar, treinar, treinar muito, vocês vão ficar craques. Então, primeira coisa, eu tenho um vídeo, tá, guys, que eu tenho no YouTube, quando eu postar isso aqui no YouTube, eu vou deixar o link pra vocês, aqui em cima, em algum lugar, só clicar, tem umas lives que eu fiz explicando a diferença entre sotaque e pronúncia, tá, sotaque é lá a sua identidade e tal, e pronúncia, o sotaque ele não atrapalha muito, mas a pronúncia, se você não pronunciar corretamente, pode dar confusão naquela, lembra lá no início do vídeo, quando eu falei, a gente tem que passar a mensagem pra alguém, essa pessoa tem que entender, tem que trazer a mensagem de volta, a comunicação, pode atrapalhar. Então, é muito importante saber pronunciar algumas palavras, assim, certinho, né? Então, dêem uma olhadinha depois nessas lives. Bom, a gente não tem esse som em português, assim como os gringos, não tem o tio no inglês. Então, pra eles também é difícil, né? Vocês já viram, o gringo vem aqui pro Brasil, e ele quer falar, que ele quer comprar um pão, esse ão, não tem, é nasal, é do Brasil. Então, ele vai falar, pau, eu quero um pau, ou ele vai falar, olha o balão, ele vai falar, olha o balhau, e o gringo, quando ele treina o português, quando ele estuda com afinco, quando ele vai lá e treina esse som, fica perfeitinho, fica bonitinho. É que ele não nasceu ouvindo esse som, então, é difícil pra ele acostumar, né, até os músculos da boca acostumarem. Da mesma forma que pra gente é difícil pronunciar o TH, porque a gente não acostumou, não é natural pra nós, né? Então, como que a gente faz? Pratica, a gente consegue, todo mundo consegue. Alguns vão ter mais dificuldades, que, né, os brasileiros têm muita dificuldade, mas vai, uma hora vai rolar, uma hora vai conseguir. Então, primeira coisa, o TH, ele tem duas pronúncias diferentes, não sei se vocês sabiam disso, né, se você tá pronunciando igual, todas as palavras com TH, tem alguma coisa estranha aí. Então, ele tem duas pronúncias, nós temos o TH sonoro, e nós temos o TH surdo. O TH sonoro, ele vibra, tá? Vibra aqui quando você fala, na garganta. Então, muitos pronunciam, qual que é o equívoco? Muitos vão pronunciar como um D, porque a gente quer associar com alguma letra, que é fácil pra gente, então a gente associa com um D, mas não, tá? Não é assim que ele deve ser pronunciado. Você vai colocar a língua entre os dentes, aqui, e levemente pra fora da boca. Um pouquinho pra fora, como se fosse uma cobrinha. Aí você vai deixar um pouquinho pra fora da boca, e você vai emitir um som não semelhante ao D, mas semelhante ao Z. Semelhante, tá, guys? Não dá pra dizer, ah, é um Z, parecido com o D, é uma mistura entre o D e o Z. Não dá. Por que que não dá? Porque, como eu falei pra vocês, não tem, né, no português, no Brasil, na nossa língua, não tem esse som. Então, assim, a gente tenta associar com algo que a gente conhece. Então, por exemplo, esse daí que eu falei pra vocês, que é o sonoro, ele vai estar em palavrinhas como this, this, that, they. Então, este, aquele, eles. This, that, they. Ó, this, that, they. De novo. This, that, they. Tá bom? Então, sente que ele vibra. Já o TH surdo, você também mantém a língua entre os dentes, como se você tivesse a língua presa, mas ao invés de vibrar, que quando você fala that, that, você sente vibrar. Coloca a mão na garganta e fala that, você vai sentir vibrar. Ao invés dele vibrar, ele vai emitir um pequeno sopro, uma sopradinha, um som, é um, um som semelhante ao S. E aí, qual é o equívoco? É quando você quer falar como um F. Por exemplo, pensar, que é o think, ó, não vibra, think, ó, esse aí é o som surdo, tá? A pessoa quer falar think, think, aí tá errado, tá? Não tá certo. Então, think, ou então, por exemplo, quando você quer agradecer, você fala thanks, thank you, ó, thanks, thank you, né? Se você falar thanks, não é, não existe essa palavra, né? Ou thanks, aí você tá falando tanque, igual tanque de guerra, né? Então, assim, fica meio confuso, igual o número 3, que é three, se você falar free com F, vai virar outra palavra, vai confundir, vai virar livre. Se você falar three, sem colocar a língua entre os dentes, aí você tá falando árvore, tá vendo como causa confusão? Então, você tem que falar assim, com o gentinho, né? Bem parecido, é, com a pronúncia, porque é questão de treino, three, e aí, praticar, 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 ficar no espelho, imagina aí que você é o Romário, que sua língua é presa, gente, quem nasceu com a língua presa, tá de boa, né? Tá de boa, porque já nasce já prontinho pra pronunciar o TH. Então, é isso, guys, nossas lives são as segundas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, então, quem tá fora do país, né? É horário aqui do Brasil, do estado de Brasília, bonitinho, não se confundam, tá? Que aí chega depois da live, chega antes, aí manda, manda direct, falando, ah, não teve live. Então, vem direitinho às 20 horas, ok? E também tem o nosso e-book gratuito, sem burocracia, sem dificuldade nenhuma, vai lá na, na bio do Instagram, clica, baixa, quem estiver assistindo pelo YouTube, vou deixar na descrição, lá na descrição do vídeo, é só clicar, e aí tem muitas dicas pra vocês, pra vocês aprenderem inglês, vão lá, aproveitem que é gratuito, é só colocar o e-mail de vocês, já faz o download na hora. Niki, Pérez, Nicoleta, perfeito, thank you, muito obrigada. Então, vejo vocês na próxima live, see you guys, bye! e aí e aí